Fiz por mim mesmo, a biografia do ronco. Corria o ano da glória do senhor. Aleluia! 2024. O que? Esse ano? Mês de maio. Nossa! Que loucura, hein? O jovem Pedro Luiz, férias merecidas em Las Vegas. Vocês sabem que Las Vegas tem uma comunidade mexicana muito grande, não é verdade? Uhum. E eu depois que saía dos cassinos, jogava aquelas maquininhas, jogava meu pôquer alegre, eu ia até um bar mexicano. Aonde? Sabe aquele bar que tem tacos? Sim. E aquelas bebidas mexicanas tradicionais? Tequila. Morrito. Toda vez que eu chegava lá, Tadeu, sempre tocava a mesma música. É mesmo? Você lembra da música Guantanamera? Lembro, lembro. Sim, um clássico, né? Certo. E eu me lembro também que no final dos anos 80, eu fiz uma versão pra Guantanamera que fez muito sucesso. É mesmo? Vocês querem ouvir a minha versão do Guantanamera? Eu não faço questão também, não. Ah, eu também passo. Não, mas vamos ouvir. A puxa vida aí. Mas vamos ouvir. Por favor, vamos ouvir. E pra que perguntou, né? É, ué. Se vocês me conhecem, eu vou contar a vocês a história da minha vida. Andale, homem, cante, 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 cabeça de mierda, cante. Ah, cara. Ah, cara. Transcrição e Legendas Pedro Negri Quanta besteira, ele só habla besteira, mas que canseira, ronco só habla besteira. Eu sou um caso muito sério, eu tenho que confesar, pois quando vou ao banheiro, eu não consigo mais pensar. Minha cuca fica macia, por isso hablo besteira. Quanta besteira, ele só habla besteira, super produção. Ah, o final é maravilhoso. Casca e canseira, ronco só habla besteira. Oi, passados mais de 20 anos que só hablo mierda, eu sou um sucesso reconhecido por todos. Onde vou todos me querem, aplaudem. E com toda a emoção, agradeço a quem me deu a primeira oportunidade do rádio. Mi hermano jueca e toda mi parelha. Jueca. Que me aturas na urna. Mi mujer, mis hijos, mi padre, mi madre, mi tia. O que? Me madre, mi tia? Aí ó, aí ó. A hora do ronco. Aí ó. A hora do ronco. Que bonito, hein? Que bonito, hein?